Música Sonho Música 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 Sonho Olá, Sr. Castanho Sr. Preto Sr. Preto Sr. Castanho e Sr. Preto são dois personagens à volta de um universo que junta ou tenta juntar o fado ácido do Sr. Castanho com as coisas ditas do Sr. Preto é um universo onde se tenta diluir também um pouco a identidade pessoal de cada um encontrar novas identidades através disso utilizamos o fado ácido tão conhecido por todos Música Adoro o teu corpo não me nega a minha mente cega a minha mão já não sossega enquanto escorrega pela tua textura e se encarrega de despertar sensações no meu corpo que ao teu se entrega para segundo plano os nossos problemas relega em hades que a sociedade condena mas deseja gente alega o meu espírito se apega a ti bati mal a primeira vez em que me meti por ti adentro explorando os recantes da tua geografia com os nossos corpos movendo-se na mesma coreografia numa comunicação que dispensa toda a grafia senão palavras e sons tons de batucos e jambés já são duas coisas que à partida são improváveis não é? um tipo de palavra com um tipo de tar pois ouvidas separadamente não se conjugam mas quando tu as encontras juntas têm toda uma relação amorosa mesmo depois aquele 1 mais 1 não dá 2 dá 3 os pés somos uma orquestra uma linguagem filmais mensagem que Cabral numa palestra o meu corpo estava fechado e tu foste a chave de mestre sonho dizer e o detalhar da guitarra a provocar basicamente a provocar imagens sensuais, políticas, estéticas então este domingo às 22 apanha o comboio da arte e vem ao artimanha senhor preto senhor castanho 22 porque as opções são tuas mas eu acho que a tua opção devia ser estar está? fomos? está perfeito artimanha